Muito boa tarde, ouvintes da FURB FM. Hoje é terça-feira, dia 29 de março. Eu sou Raquel Bauer e este é o programa Hora Certa da Notícia. Desde 2019, o Sistema de Gestão Ambiental e a Comissão de Meio Ambiente da FURB realizam campanhas de recolhimento de tampinhas de garrafa pet e lacres de latinhas. Essa arrecadação está regulamentada por lei municipal, que institui a campanha em escolas públicas e privadas, promovendo a arrecadação das tampinhas e dos lacres para conversão e utilização financeira das entidades filantrópicas de proteção animal de Blumenau. A entidade beneficiada pela FURB, escolhida por meio de enquete, é o Sítio Dona Lúcia, que atende atualmente mais de 1.300 animais, entre cães e gatos, e necessita da ajuda para continuar prestando esse serviço tão importante. A entrega da arrecadação acontece anualmente e toda a comunidade acadêmica está convidada a colaborar com a campanha. Neste ano, além da arrecadação de tampinhas plásticas de garrafa pet e de lacres de latinha, também estão sendo recolhidas cartelas plásticas de medicamentos vazios. Além disso, o DCE também participará da campanha, com um ponto de arrecadação lá no Diretório Central dos Estudantes no Campus 1. Saiba então aonde que ficam os pontos de coleta. No Campus 1 da FURB, na recepção do Bloco A, recepção do Bloco S, Secretaria da ETEV, Biblioteca Central e no DCE. No Campus 2 e no Campus 3, na Biblioteca Setorial. E no Campus 5, na Secretaria da Medicina Veterinária e na recepção do Ambulatório Geral. Então faça a sua parte, né galera? Guarde aí os lacres daquele refrigerante que você tomou no final de semana para ajudar o sítio Dona Lúcia. Eles precisam bastante. Nesta quinta-feira, dia 31, a FURB e a Prefeitura de Blumenau promovem a Roda de Conversa. Ser Mulher, uma conversa sobre questões atuais na perspectiva emocional. A palestra acontece em dois horários e as interessadas podem escolher o que for melhor para si. Às nove horas da manhã ou às sete horas da noite. O evento terá a participação das psicólogas Fabiana Félix e Bárbara Raulino, do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher de Blumenau, e Roseli Ludivisky de Souza e Anny Louise Bayer, da Coordenadoria de Assuntos Estudantes da FURB. A conversa acontece na sala S309, aqui no Campus 1. E para fazer a inscrição, basta acessar o arroba Caifurbi no Instagram. O link está lá na bio do perfil do arroba Caifurbi. Santa Catarina gerou 52 mil novos postos de trabalho apenas em janeiro e fevereiro deste ano. Esse número coloca Santa Catarina como o segundo estado brasileiro que mais gerou empregos formais nos dois primeiros meses do ano. Boa notícia, né? O repórter Gabriel Langaro tem mais detalhes. Boa tarde, ouvintes da FURB-FM. Santa Catarina é o segundo estado brasileiro que mais gerou empregos formais nos dois primeiros meses do ano. No período, foram abertos quase 52 mil novos postos de trabalho. Só em fevereiro, 28,5 mil novas vagas foram abertas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Mesmo com a menor população entre os três estados do sul, Santa Catarina possui um desempenho superior aos vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul. E no saldo do ano, ficou atrás apenas de São Paulo, que tem uma população quase sete vezes maior. O governador Carlos Moisés destacou que Santa Catarina vive o pleno emprego, tendo uma taxa de desocupação de 4,3%, a menor do país. Já para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Bulligon, em termos proporcionais, Santa Catarina possui o melhor resultado entre todos os estados do sul e do sudeste. Ele ainda lembrou que o estado teve a maior geração de empregos da sua história em 2021, com quase 168 mil novas vagas, mesmo com todos os problemas causados pela pandemia de covid-19. Blumenau gerou somente em janeiro cerca de 1.244 novos empregos formais. Em todo o estado, dividindo por setores econômicos, fevereiro foi o mês que registrou 16 mil novos empregos na área de serviços. Em seguida, veio a indústria com 7 mil, construção civil com 3,4 mil, comércio com 1,3 mil e agricultura com 465 novas vagas. Eu sou o Gabriel Lângaro para a FURB FM. E olha só, para quem gosta de produtos artesanais, dar uma voltinha na feira, comprar produtos fresquinhos, anote na agenda, porque nos dias 2, 3, 9, 10 e 16 de abril, acontece em Blumenau a Feira de Páscoa, que será junto à Feira Livre na Rua Humberto de Campos, no bairro da Velha. O objetivo da feira é promover a comercialização de produtos de Páscoa, fabricados pelos artesãos, oportunizando uma renda extra nessa época do ano. Legal, né? Os horários de atendimento serão, então, nos sábados, das 13h30 às 18h, e no domingo, das 9h às 18h. O número de jovens entre 15 e 18 anos que tiraram o primeiro título de eleitor até 21 de março foi de 854.685, informou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O prazo para emitir o documento e estar apto a votar nas eleições de outubro segue até o dia 4 de maio. O procedimento é inteiramente online. Não tem desculpa para não fazer, então, né? As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização, promovida pela justiça eleitoral nas redes sociais, que contou com a adesão de diversas personalidades, incluindo artistas nacionais como Anitta, Zeca Pagodinho, o Whindersson Nunes, Juliette e também internacionais, como o ator norte-americano Mark Ruffalo. A mobilização ocorreu após a justiça eleitoral identificar o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral nos últimos 30 anos. De acordo com as estatísticas oficiais, até janeiro deste ano, o TSE registrava, no total, pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 15 a 17 anos de idade, cujo voto é facultativo. O menor nível de participação de adolescente já registrada ocorreu nas eleições municipais de 2020, quando a emissão do título de eleitor caiu drasticamente para essa faixa etária e apenas 992 mil jovens tinham o documento no dia da votação. Quatro anos antes, em 2016, o número era de 2,3 milhões. Na última eleição presidencial, em 2018, 1,4 milhão de jovens entre 15 e 17 anos tinham o título. Menor nível para as eleições gerais desde 1992. 30 anos, hein? Quando mais de 3,2 milhões de jovens estavam aptos a votar. E é isso aí, né, galera? Se você tem entre 15 e 17 anos, tire o seu título de eleitor. O prazo vai até o dia 4 de maio e essa é a única forma, né, da gente fazer a diferença para o país. Por hoje é isso. O Hora Certa da Notícia vai ficando por aqui. O programa de hoje será disponibilizado logo na sequência no youtube.com.br furbtv. Acompanhe lá e tchau! Acompanhe lá e tchau!